Oi, amigues! Está começando mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai falar das tendências que voltaram e seguirão aí bombando em 2023. Vem comigo que é sucesso! Camila, como assim? Tá rolando um requente da moda, tá, amigues? Porque a moda é craque! E pegar aquela tendência lá atrás que a gente usou, se acabou de usar, até cansou, dar uma requentada, jogar um temperinho e jogar na nossa cara como se fosse novidade. Mas a gente não é boba nem nada, a gente é esperta, a gente tá ligada que a gente já viu tudo isso, então a gente vai pegar as peças que estão guardadas no nosso guarda-roupa e botar pra jogo. Vou começar falando do pliçado, que eu sei que tem fãs assim, ó, no mundo todo, o pliçado, meu amor, tem um clube, um fã clube do pliçado que toda a vida, desde que ele andou em alta, andou em baixa, voltou, tem gente assim, o tempo inteiro, gente falando, Camila, posso usar minha saia pliçada? Camila, saia pliçada? Para baixinha, pode? Gente, o pliçado voltou! Você que gosta, bota a mão pro céu e fala assim, obrigada, Deus, voltou! E ele voltou em vestidos longos, midi, curto, curto não, curto eu tenho visto menos, mas longos e midi eu tenho visto bastante. Eu vi o pliçado também muito pra festa, muitas opções de vestido de festa com pliçado, e veja, calça com tecido pliçado, que é uma forma da gente usar o pliçado, né? Não daquela maneira que a gente usava na saia midi de sempre. Fica muito interessante uma calça meio pantalona com tecido pliçado. Antes que você me pergunte, eu já vou responder, pode usar saia midi pliçada? Pode! Também continua, fique muito tranquila, use sua saia pliçada que você gosta, porque esse tipo de tecido está super em alta. Segunda tendência é a que está voltando, a gente usou o que cansou e está de volta. É a calça bag, aquela calça bem folgada, de cintura alta, com as pernas amplas, muito tecido, mas estou falando de muito tecido mesmo. Voltou, febre dos anos 80, quem nunca? Pois é, migs, está de volta. Eu particularmente gosto muito, acho que traz um ar mais cool pro visual, deixa o visual moderno, gosto inclusive de usar com tênis, porque muita gente tem esse receio de, ah, é ficar esportivo demais, a calça bag já é muito folgada, vai funcionar com tênis? Vai! Fica legal, numa proposta mais elegante você consegue também usar com salto alto, e o fato é que ela segue aí, principalmente na proposta da calça jeans, ela segue tranquilo pro ano de 2023. A terceira tendência que voltou, essa também eu sei que vocês vão ficar felizes, é a sapatilha. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas Camila nunca saiu de volta, como assim, sapatilha? Sapatilha foi, sapatilha voltou, hum, continuei usando. Eu sei, migs. Aí tem gente que fala assim, mas sapatilha não é um clássico? É, mas mesmo sendo um clássico, ela sofre variações de estar mais em alta e mais em baixa. Não é que você não podia usar a sua sapatilha antes, mas agora ela está mais em alta ainda. Eu te aconselho a optar por sapatilhas pontudas, que além de alongar, ajudam a trazer mais sofisticação pro seu visual. Camila, significa que a sapatilha de bico redondo não é elegante? Não. Estou falando só que geralmente a de bico pontudinho, dá uma carga mais elegante pra esse look. Então se você for comprar uma nova, escolha essa pontuda. A quarta tendência que eu separei pra gente falar, amigas, que voltou nessa pegada aí dos anos 2000, que a geração Z está desenterrando. Eu adoro. Os novinhos não sabem o que é, amigas. A gente já viu. É a calça cargo, cheia de bolsos laterais. Aquela calça também muito volumosa. Assim como a calça bag, bag, a cargo também é muito volumosa. E a diferença principal é que a cargo tem muitos bolsos laterais, tá? E a bag, ela é mais arredondada e não tem os bolsos. Então são duas calças diferentes, ambas muito volumosas e que estão voltando. Meu conselho, se você vai usar a calça cargo e tem um estilo mais tranquilo, não é um estilo tão esportivo, não é tão jovial assim, use uma peça ou de jeans, que tá voltando com força também essa calça cargo jeans, ou então do material que não é tão esportivo. Usa ela de repente até com salto, pode ser até um salto bloco, não precisa ser um salto muito alto, pra você dar uma equilibrada nessa calça que tem uma carga muito esportiva. Mas já adianto que todas as idades estão super liberadas para usar, antes que você me pergunte, tá? E a quinta tendência que eu separei pra gente falar no vídeo de hoje é que migues, menine, tá bombando. Eu só vejo isso no Instagram. Eu já tinha adiantado aqui no canal que ia bombar, mas realmente pegou de vez, que é o paetê. O paetê, ele tava escanteado, ele tava meio esquecido. A gente ficou um bom tempo aí sem ir pra festas, né, por causa da pandemia, e aí ficou naquela coisa de ah, paetê, é brega, vou usar onde paetê, vou comprar paetê pra usar onde? Pois é. O bichinho pegou a sua faca, abriu ali, ó, a floresta no facão, conquistou o seu espaço e disse cheguei de novo, amores. Ature-me, porque eu estou de volta. E aí você pode usar no vestido de festa, do pé-cabeça, toda trabalhada nesse paetê com brilho, ou você pode também usar numa calça de paetês com brilho, uma camiseta e um tênis, numa opção um pouco mais esporte pro dia. Eu gosto muito dessa proposta, acho que é bem interessante também pra fazer aquele visual mais fashionista. Fato é, o paetê voltou com tudo. Então você tem aquela peça de paetê enterrada aí, falando, ei, lembre de mim aqui, oi, eu estou aqui. Você pega, ela resgata, amigos, e bota pra jogo, porque voltou com tudo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários qual dessas tendências você vai usar com certeza e qual você não quer nem pintada de ouro. Até a próxima. Fui.